Olá, Luna Explica aí, tudo bem? Mais uma questão aqui do SXP Resolve, né? Feita por mim, professora Milena, professora de Biologia. E o texto da questão, gente, do Enem 2023, da segunda aplicação, diz a respeito do seguinte. Vamos a ele? As anfetaminas são drogas sintéticas utilizadas como moderadores do apetite no tratamento de obesidade. Então, destaque aqui alguns termos importantes. Essas drogas fazem o quê? Elas atuam sobre receptores celulares, estimulando a produção de adrenalina. O que é adrenalina? Um hormônio catabólico responsável por várias funções fisiológicas no organismo. Entretanto, a produção exagerada desse hormônio pode gerar mudanças fisiológicas indesejáveis e até perigosas para a saúde. Aí ele quer saber qual é a alteração fisiológica observada pelo uso indevido dessas drogas. Veja, ele está falando que a afetamina estimula a produção de adrenalina. Então, o foco da questão é falar sobre adrenalina, tá? Mas, só para lembrar, o que é afetamina? É uma classe de medicamento, pessoal, que é usada para tratar vários tipos de quadro clínico, tá? E que pode virar uma droga de abuso, tá? Uma coisa interessante da afetamina é que ela aumenta muito o estado de alerta, ela melhora o vigor físico da pessoa, ela produz euforia e uma sensação de bem-estar. Por quê? Porque isso está atrelado ao hormônio de adrenalina. E ela também vai acabar suprimindo o apetite. Por isso que muita gente usa, né? Como aqui, ó, moderador de apetite para emagrecimento. Então, tem gente que usa anfetamina, né? Aí é o grande perigo para poder perder peso. Só que, como eu já disse, ela pode se tornar uma droga de abuso. E caso ela seja usada em grande dosagem, ou seja, uma overdose, a pessoa vai ter uma descarga adrenérgica elevada. Isso pode levar a uma agitação excessiva, a um quadro de delírio, aumento da temperatura corporal, ataque cardíaco, AVC, que pode ser, gente, fatal, tá? Então, tem que ter muito cuidado com o uso dessa droga, né? Então, tem muitas variantes dela no mercado, certo? Uma bem conhecidona é o Extas, né? O MDMA, certo? Que é usado muito em festas, em raves. E as pessoas, né? Quando fazem o uso, né? Que seja por via oral, que seja inalada, que seja fumada, ou até mesmo que possa ser injetada, ela tem no momento da festa aquela euforia, aquele delírio, e ela pode acabar, pessoal, aumentando muito a temperatura, gerando o quadro de hipertermia e levando ao quadro de desidratação rápida, tá certo? E, como já disse, levar ao quadro de parada cardíaca, enfim, certo? Então, as altas doses de afetamina podem levar a temperatura do corpo a níveis perigosíssimos, né? Então, o efeito imediato dessa droga, como já disse, é aumentar o estado de alerta, é provocar diminuição da fadiga, provocar um aumento da concentração, um aumento do desempenho físico e uma redução do apetite. A sua overdose, né, como já disse, pode levar a quê? A aumento da pressão arterial, aumento da frequência cardíaca, certo? A pessoa pode ficar extremamente paranoica, violenta, fora do controle, pode se tornar delirante, certo? Enfim, pode aumentar tanto a pressão arterial, gente, que pode causar ruptura de um vaso sanguíneo e levar, como já disse, a um AVC, né? Enfim, então, e como já falei, também, né, levar a um aumento da temperatura corporal, a levar um quadro de hipertermia, tá certo? Então, ele disse que essa anfetamina estimula a produção de adrenalina. Vamos lembrar de adrenalina? Então, a adrenalina, também conhecida com o nome de epinefrina, é um hormônio. Um hormônio que é produzido aonde? Bora lembrar? Tem uma glândulazinha que fica em cima do rim, certo? Que ela é chamada de quê? Adrenal, ou também conhecida pelo nome de suprarenal. E essa glândula, gente, ela tem duas porções. Vamos dar um zoom aqui nela. Ela tem uma região periférica, que a gente chama de medula, opa, perdão, que a gente chama de córtex, córtex, e a região central, que a gente chama de medula. Então, esse miolinho aqui, ó, é a medula. Essa região do córtex, da adrenal, fabrica os hormônios intitulados corticóides ou corticosteroides. Hormônios fabricados na região cortical e que são feitos de quê? De esteroide, né? São derivados do colesterol. E aí, nós temos as seguintes categorias. Andrógenos, que são hormônios de ação virilizante. Nós temos os mineral corticoides, que são hormônios que vão regular a taxa de algum mineral. Um importante mineral corticoide é a aldosterona, hormônio esse que vai ajudar o rim a estimular o quê? A absorção de... reabsorção de sódio. E, por fim, os glicocorticoides, que são hormônios que agem aumentando os níveis de açúcar. Um deles bem conhecido é o tal do cortisol, né? Hormônio esse, gente, que vai promover uma reação chamada neoglicogênese. Ou seja, a origem de açúcar a partir de compostos que não são glicídicos. Por exemplo, você pega ácido graxo, né? Que veio do metabolismo de uma gordura e transforma em glicose. Tá? Então, uma das funções desse hormônio é aumentar a glicemia. Outra ação desse hormônio é agir de uma maneira a suprimir o sistema imunológico em processos inflamatórios. Tá bom? E os andrógenos, já falei, né? Hormônios virilizantes que vão masculinizar o corpo do indivíduo. Já a parte medular, que é o que importa pra gente nesse momento, é que vai fabricar quem, gente? Vai fabricar a adrenalina ou epinefrina, como já disse, e a noradrenalina, também conhecida como norepinefrina. E esses dois hormônios juntos, eles trabalham pra quê? Pra preparar a gente, né, para situações de perigo. Então, como eu disse, né, que a anfetamina, ela deixa a pessoa no estado de quê? De alerta, né? Então, por quê? Porque ela vai interferir na produção do hormônio, que aumenta, numa situação de perigo, a nossa... né, a nossa atenção, tá? Então, é o hormônio que, quando, né, tem a sua produção aumentada, leva tudo isso daqui, ó, que já foi explicitado. Que aumenta a pressão arterial, que aumenta a nossa frequência. Por isso que quando a gente tá com adrenalina alta, a gente tá nervoso, a gente tá ansioso, a frequência cardíaca tende a acelerar, né, tende a aumentar, a gente entra no quadro de taquicardia, que até um certo ponto é bom. Por que é bom que o coração bata mais rápido? Porque você vai fazer uma redistribuição de sangue de maneira mais rápida. Principalmente pra onde esse sangue? Principalmente pra o cérebro, né? Pense rápido, aja rápido, né? Afinal de contas, você tem uma situação que pode ser de perigo. Tudo bem? Então, até um certo ponto, estar em alerta é bom. Mas quando isso passa do limite, tudo isso aqui pode quebrar o quê? A nossa homeostasia, o nosso equilíbrio. Tá bom? Então, é isso que ele quer saber, gente. Qual é a alteração fisiológica que vai ser desencadeada pelo uso indevido, ou seja, pelo uso excessivo da anfetamina. Então, vai diminuir a pressão arterial? Não. Acabei de dizer, ó, que aumenta. Diminui a frequência cardíaca? Também não. Aumenta, né, o ritmo de batimentos. Aumenta o aumento da contração dos brônquios? Cara, eu preciso relaxar os brônquios. Por quê? Porque o brônquio contraído, eu diminuo o fluxo de ar. E se eu diminuo o fluxo de ar para o pulmão, eu vou diminuir a oxigenação do meu sangue, eu vou diminuir a minha hematose. Então, o objetivo é dilatar. Tanto que tem quando pessoas que, sei lá, para um processo alérgico, tem edema de vias aéreas, a gente faz uma injeção de adrenalina. Para quê? Para justamente ter essa dilatação das vias aéreas. Aumento da secreção gastrointestinal? Gente, se eu aumentar a secreção gastrointestinal, eu vou estar desviando sangue para o estômago, para o meu intestino. E aí eu desvio o sangue para outros órgãos mais importantes naquele momento de uma situação de alerta. Eu diminuiria a circulação para o cérebro, eu diminuiria o suprimento de sangue para os meus músculos esqueléticos. Vai que eu esteja numa situação que eu precise correr, que eu precise brigar. Então, eu não posso estar mandando muito sangue para o TGI, para o trato gastrointestinal. Eu tenho que mandar mais para a periferia do corpo, para os músculos, para os meus membros e para o cérebro, como já disse. Então, gente, vai haver uma diminuição dessa secreção. Tanto que tem gente que, quando está nervoso, olha que coisa interessante. Quando eu tenho uma pessoa que está numa situação de estresse muito forte, ela acaba se urinando, ela acaba defecando, ela acaba vomitando. Por quê? Porque o organismo, quando libera os esfínteres, esvazia o trato gastrointestinal, vai exigir menos desses órgãos para a situação de alerta. Eu não quero digerir alimento naquele momento. Eu não quero gastar tempo e energia na digestão. Eu quero desviar o fluxo de sangue para quem eu preciso naquele momento porque eu preciso agir rápido, peça rápido, tá? Então, vai aumentar o quê, gente? A concentração de glicose no sangue. Porque se eu aumento a concentração de glicose, eu vou ter o quê? Um maior fornecimento de energia para que minhas células musculares, para que meu cérebro, ele possa trabalhar melhor. Então, gabarito dessa questão, letra E. E aí E aí E aí E aí